Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. Hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo a oração de São Judas Tadeu para causas urgentes. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo fiel, servo e amigo de Jesus. O nome do traidor é causa de ser desesquecido por muitos, mas a Santa Igreja honra-vos, invoca-vos universalmente como padroeiro de casos desesperados e sem remédio. Intercedei por mim que sou tão miserável, ponde em prática, eu vou-los rogo, o privilégio particular que vós é concedido, a fim de trazer ajuda pronta e visível, onde isso é quase impossível. Vim de valer-me nesta grande aflição para que eu possa receber as consolações e socorros do céu em todas as minhas necessidades e sofrimentos. Aqui dizer a graça que se deseja obter e que eu possa bendizer a Deus convosco e com todos os eleitos por toda a eternidade. Eu vos prometo, bem-aventurado Senhor Judas Tadeu, ter sempre presente nesta grande graça e não cessar de honra-vos como meu especial e poderoso padroeiro. E farei quanto possa para espalhar a devoção para convosco. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seus vós entre as mulheres. Bendite é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que vos honram e vos invocam. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.